Eu estou fazendo uma busca aqui no meu computador pelo compilador Java Parece que eu não tenho aqui o compilador Aí, para fazer a instalação dele, Java SE Java SE Java SE está aqui Java SE Tem aqui a plataforma JDK E tem a opção para NetBeans Vou baixar esse aqui mesmo, Java Puro Só o compilador Vamos ver Aceito Windows X64 Então está aqui JDK8U24 Windows X64 Esse aqui é o kit para desenvolvimento Então vou deixar o download dele aqui Ah, não tem que fazer login não, ora Tenho paciência Não, não quero criar conta não Fala com isso Tem dó Não vai ter jeito mesmo Tem que fazer cadastro Está de brincadeira Ah, não é possível Tenho uma conta Que perda de tempo Que perda de tempo Ah, sim 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 Obrigado.